Música Meu Deus, todo ataque, ó Pai, da serpente, todo ataque do dragão, todo ataque de demônios, não adianta Satanás, a alma dele é do Senhor Não adianta você lutar pela alma dele, você tá lutando, você tá lutando que eu sei, pra tragar a alma dele Calavara sai, calavara sébia, alabravácia, olha lá aquelas garrafas de cerveja, que você ganhou, pra tragar a alma dele Pra fazer ele desistir, pra fazer ele pular do barco, mas você perdeu o capeta, você perdeu o capeta Vai batendo de retirada, vai cair pro terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tá amarrado, em nome de Jesus, tá amarrado A alma dele é do Senhor, a alma dele é do Senhor, cai pro terra, cai pro terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, capeta Em nome de Jesus, vai pegando tudo que é seu, vai pegando tudo que é seu, vai pegando toda a tua bagagem Em nome de Jesus, chega, chega, eu quero a libertação deste homem, no nome de Jesus Cristo Vem pra fora toda a legião, vem pra fora toda a legião, vem pra fora toda a legião Vem pra fora o chefe, é, vem o chefe da cabeça, que tá lutando contra ele, tem tempo Tem tempo hein, tem seis meses, que você tá incubado aí, tá escondido Diga queima Seis meses incubado aí dentro Mas eu te repreendo, capeta Tu não desiste dele né, tu não desiste né O que que você ganhou? Pra tá insistindo Muitas oferendas Olha aí, oferenda Ganhou oferenda pra insistir com ele? Nós vamos ganhar a alma dele, esse jovem vai ser liberto Em nome de Jesus, custe o que custar Ele é minha É? Eu tô perturbando ela lá Eu sei que perturba a criança Na madrugada Tem um monte de lago Olha aí, diga que aí migriche O diabo não tá brincando com essa família hein Você não tá brincando né capeta? Não Você é um derrotador Diga que aí migriche Diga que Te joelho Pantecai Mão pra trás Em nome de Jesus Pega toda a sua bagagem Em nome de Jesus Vai batendo de retirada Vem o chefe da cabeça dele pra fora Vem Em nome de Jesus Vem Em nome de Jesus Isso Derrotado Qual o teu nome capeta? Fala Você já me conhece Olha aí, diga que aí migriche Olha aí, diga queima É o homolu que é o chefe da cabeça dele? Ah, você foi lá na casa dele Olha aí, diga queima O diabo lembra quando eu fui lá na casa dele Você não gostou não né? Não Você não gosta que o pastor vai fazer visita não? Não Não gosta quando o pastor faz visita? Não Eu queria te pegar Ah, você tá queimado capeta Você gosta quando a igreja jejua e ora? Não, nem ele Olha aí Como que é capeta? Eu tô no estômago dele É você que tá mordendo o estômago dele? Eu, eu não tô conseguindo fazer jejua Olha aí a pessoa revelada Que Jesus revelou Eu vi um bicho mordendo o estômago de uma pessoa É É É você que tá mordendo o estômago dele? Ah, já tem Pra ele não jejuar Olha aí, pra ele não jejuar Mas você tá vencido e derrotado, diabo Em nome de Jesus Vai batendo de retirada Em nome de Jesus Cristo agora Legião do inferno Capeta maldito assassino Cês tão em quantos aí, hein? Cês tão em quantos aí? Dois mil Olha aí, mentiroso Mentiroso Jesus me revelou que são sete mil Olha aí Ele fala É Isso é mentiroso Tá vendo aí? Ele diz que é dois mil Por quê? Pra ficar lá o resto Pra ficar lá cinco mil ainda Diga queima Sete mil demônios Sete mil demônios Vem pra fora, vem Vem pra fora, maldito Em nome de Jesus Abre os olhos dele Volta pro inferno assassino Volta pro inferno Volta pro inferno Em nome de Jesus Em nome de Jesus Segura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha Olha pra mim Em nome de Jesus Volta pro inferno Pega tudo que é seu Pega tua bagagem Pega tua bagagem E volta, volta Em nome de Jesus toda a legião Sim Sim Fica de pé Tá? Dá com um abraço aqui Ficar firme, você vai vencer Vem pra cá jejuar com a gente Vem pra cá jejuar com a gente Se você não for fazer nada Vem pra cá jejuar e orar A Bíblia diz que castas de demônio Saem com jejum e oração Então são legiões Que tá lutando Amém? Se você quiser, pode vir pra cá jejuar com a gente Jejuar e orar E nós vamos vencer isso daí Amém? Sabe qual que é a brecha? Sabe qual que é a brecha? Você e sua esposa precisa casar Hã? Nós conversamos isso aí sim Precisa casar Quanto vocês estão juntos Há quanto tempo já? Três anos Já estão juntos já Olha aqui ó Olha o fruto aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá